E aí galera, olha o carrinho do cara, olha o poder, olha pra trás aí, olha o Renanzão, aí Renanzão, o que você vai fazer hoje? Pegar todo mundo, por que? Essa é o cara de sorte, olha aí galera, eita, olha nós aí, olha mano, essa é a pacífica E aí, velho, os brasileiros, cara.